O dia o Zé Polvinho veio e disse assim Que eu era fraco e que não ia conseguir Provei que sou mais eu, eu tenho glória Agora senta e chora, agora senta e chora Vai ser especial, te preço proteção Me livre dos tiros de metralhadora Na necessidade não ter um tostão Que me fez trampar na boca É novinha que não me queria Eu pedi uma chance, ela não quis me dar Na verdade queria um tráfico aqui Tinha um carro e uma moto pra andar Então toca mesmo Controla as maquilete no corre do corre No frango pro filha que é foda Eu não posso parar, minha fome não entende o coronavírus Sobe as donas de casa que acham que a porra tá dominada Que escuta o funk, putaria Mas o consciente ainda tá na parada Eu lancei uma Evoque, é mó nave O volante, giro e xenói é a mó chave O que tem pra hoje vai ter baile Pra comemorar o Tubarão e o Marquês Pra comemorar o Tubarão e o Marquês Um dia o Zé Bovinho veio e disse assim Que eu era fraco e que não ia conseguir Provei que sou mais eu e eu tenho glória Agora senta e chora Agora senta e chora O Evoque lá é fácil Zé Bovinho morre pela língua Isso é fato Você vai ver vários que criticam Tudo pela saco Vou envelhear as suas conquistas Mas sai mão olhado O meu corpo é fechado Deus que me vigia Um dia o Zé Bovinho olhou pra minha cara E falou que eu não ia chegar Mas sai menor Vai na luta Porque um dia vai chegar o dia Um dia o Zé Bovinho veio e disse assim Que eu era fraco e que não ia conseguir Provei que sou mais eu e eu tenho glória Agora senta e chora Agora senta e chora Ave Maria Vem aqui seu teoria E aí orinha Tá batizando concorrência Você tá voando cachorro E foguete não tem ré Tchau